Você precisa fazer essa batata portuguesa Que é muito fácil e é uma delícia também E pra começar a nossa deliciosa batata portuguesa Vamos acrescentar 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina na minha panela já aquecida É só deixar ela derreter, pessoal Derreteu, pessoal, em fogo baixo, vou acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de trigo E mistura Lembrando, fogo baixo, tá? Aqui eu tenho 500ml de leite e vou acrescentando aos poucos Dá uma misturadinha, acrescenta mais um pouquinho e mistura E ao decorrer desse tempo, pessoal, você vê que ele vai criando forma de um creme, certo? Um pouquinho de noz, moscada Isso é a gosto, viu? Eu coloco porque isso dá um sabor muito bom Vou colocar uma pitadinha de sal pra não ficar sem gosto E vou dar uma leve misturada Agora vamos misturar aqui, pessoal, até ele virar um mingauzinho, certo? Já eu volto e mostro pra vocês o ponto Esse é o ponto, certo? O que eu vou fazer agora? Vou acrescentar 50g de queijo parmesão raladinho Isso também é a gosto E vamos misturar E aqui eu tenho 3 batatas médias cozidas, já com sal, certo? E eu vou forrar toda a minha forma, pessoal Agora eu venho com a cebola média picadinha Por cima das nossas batatas Como aqui em casa todos amam cebola Então eu vou caprichar Venho com um pouquinho de chimichurri Também a gosto E por cima eu venho com o meu creme branco Olha que lindo, pessoal Hummm O cheiro tá perfeito Vamos acrescentar presunto picadinho Mais um pouquinho de queijo parmesão Queijo mussarela E aqui eu tô acrescentando 3 ovos cozidos Cortados em rodela Azeitona picadinha, sem caroço, tá? Um pouquinho de chimichurri por cima Tudo prontinho Agora eu vou levar ao meu forno pré-aquecido a 180 graus Por 15 a 20 minutinhos Até gratinar esse queijo Mas isso depende de forno para forno, certo? Pode ser que o seu demore mais Ou que seja mais rápido Beleza? Vamos Prontinho a nossa torta portuguesa Já deixei ela dar uma leve esfriada E agora é a melhor hora, ó Hummm Tá cremosa É isso Pessoal, tá uma delícia De verdade Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau